e aí galera do canal tudo tranquilo aí ó hoje aqui já abriu um salto explosivo bermuda nova sala vamos jogar essa sala aqui vamos ver o que nos espera aí você que tem assistido os vídeos aí ainda não é inscrito no canal se inscreve deixa seu like aí se gostou e o dislike se não gostou logicamente um grande abraço para vocês aqui que têm me acompanhado constantemente aí já está inscrito no canal essa grande quantidade de galera nova aí e bora jogar né vamos ler Ah, essa aqui é curtinha, né? Vamos ali, ó, estratégia, já tem um tiozinho descendo ali, vamos jogar aqui, ó, pegar uma arma e esperar, ó, esse aqui ele não pula, as coisas, o bicho tá dando um lag, óhá, espera aí que eu vou, vou dar uma, eu tô aqui com, com os vídeos rodando aqui no YouTube, olha lá, óh, acabei morrendo, tô distraído aqui, tava com os vídeos rodando no YouTube aqui, ele tá dando um maior lag aqui pra mim, vamos voltar. Pronto, agora eu pausei os vídeos ali, vamos jogar de novo, essa daqui não valeu, hein, não valeu, pessoal, até eu tava com café com leite, o cara me matou porque eu tava vacilando, mas já deu pra ver, né, já tá com, com sapato de salto, pra voar, com um pulo mais longo, né, não cheguei nem a testar, agora seria a primeira partida que eu tô jogando aí, nesse salto explosivo, e só aquela arma explosiva, lógico, você viu, né? Vamos de novo, agora, já parou os lags, já parou os lags, aí você consegue fazer a bola, essa é a bola, bateu no cara, era bom que tivesse pra atropelar, né? Vamos lá pro canto? Tem mais alguém? Tá vindo um carinha ali. Já vamos nos arrumar. Vai. Coletinho Mochola Cadê? Ah, bicho Já tô me matando Eu já tô me matando aqui Só tem dez cara Acho que tem algum necessário aqui Vixe, o bagulho tá me barrando Preciso pegar mais uma caixa de suprimentos Porque eu tava me matando Primeiro jogo vacilando E aí Vamos descer Ó Ó Ó Ó E cadê o carinho? Só tem quatro, cara Ó 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 Vixe, mano Isso aqui é mó treta, mano Jogar com esse bagulho, mano Por isso que eu não gosto de jogar com esse bagulho, não Mas é mó treta Mas é da hora Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só Só me escondendo também Essa arminha aí é zoada E esse negócio Esse negócio do pulo aí não ajuda muito não, galera Acho que não deveria ter o pulo não Porque Você consegue, né Pular justamente quando a bomba tá vindo com você, né Atrás de você, né Então acho que deveria ser na corrida mesmo Mas vale a pena aí Valeu, galera Um grande abraço Já deixa o seu like aí Se gostou E se não gostou aí Dessa partida aí Só não vale A primeira que eu joguei não, hein Que eu tava vacilando Tava fazendo outra coisa Tava jogando no celular E mexendo no computador aqui Beleza? Grande abraço